Vamos aqui à primeira situação. Então, política 1, incentivos à poupança. As famílias norte-americanas poupam uma parte menor de suas rendas que as famílias em muitos outros países, como Japão e Alemanha. Embora as razões para essas diferenças internacionais não sejam claras, muitos formuladores de políticas públicas norte-americanos veem o baixo nível de poupança dos Estados Unidos como um grande problema. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é de que o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, se você não se recorda do que falamos no capítulo 1, você pode retornar à nossa videoaula acerca do capítulo 1 e rever quais são esses considerados 10 princípios de economia que são fundamentais, como se fossem a base da teoria econômica, segundo a leitura do autor Menkiel. E como vimos no capítulo anterior, a poupança é um determinante importante da produtividade de um país no longo prazo. Portanto, se os Estados Unidos pudessem, de alguma maneira, aumentar a sua taxa de poupança para o nível que prevalece em outros países, considera-se, portanto, nesta teoria, de que a taxa de crescimento do PIB aumentaria e, com o tempo, os cidadãos norte-americanos poderiam desfrutar de um padrão de vida mais elevado. Outro dos 10 princípios de economia é que as pessoas respondem a incentivos. Muitos economistas usaram esse princípio para sugerir que a baixa taxa de poupança dos Estados Unidos pode, pelo menos em parte, ser atribuída a leis tributárias que desencorajam a poupança. Então, essa é uma das perspectivas. É claro que existem outros elementos que justificam por que os norte-americanos não poupam como outros países, e, sobretudo, por exemplo, comparado a um país rico como o Japão, onde as pessoas têm um estilo de vida, uma cultura de consumo muito mais passimoniosa, moderada, do que é o estilo norte-americano. Mas isso, note, inclui também questões tributárias. Então, veja, algumas leis tributárias nos Estados Unidos são consideradas leis que desencorajam a poupança. O governo federal norte-americano, assim como muitos governos estaduais, obtém receita tributando a renda, incluindo juros e dividendos na renda tributável. Para ver os efeitos dessa política, imagine uma pessoa de 25 anos que poupe mil dólares e compre um título de 30 anos que paga uma taxa de juros de 9%. Na ausência de imposto, os mil dólares aumentariam para 13.268 dólares quando o poupador atingisse a idade de 55 anos. No entanto, se o juro fosse tributado a uma taxa de, digamos, 33%, portanto, esse 9% ainda vai sofrer um abatimento do que seria a taxa de juros dominal de 9%, então a taxa de juros após os impostos seria lá de aproximadamente 6%. Nesse caso, os mil dólares aumentariam para apenas 5.743 após 30 anos. O imposto sobre a renda de juros reduz substancialmente o rendimento futuro da poupança corrente e como resultado diminui o incentivo à poupança. Em resposta a esse problema, muitos economistas e legisladores propuseram reformar o Código Tributário para incentivar a poupança. Uma das propostas é a de expandir o número de contas especiais, como as contas individuais de aposentadoria, que permitem que as pessoas protejam parte de sua poupança da tributação. Consideremos o efeito de um incentivo à poupança, como este sobre o mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a figura 2, que nós vamos ver daqui a pouco. Passamos a analisar essa política em três etapas. Em primeiro lugar, qual curva seria afetada por essa política? Então veja, considerando um efeito de um incentivo à poupança, como este sobre o mercado de fundos de empréstimos. Então, imaginar, portanto, que o país decidiu construir uma política que faça com que os cidadãos desejem poupar mais. Qual curva seria afetada por essa política? Então, como a mudança tributária alteraria o incentivo para que as famílias poupem para qualquer taxa de juros dada, ela afetaria, portanto, a quantidade ofertada de fundos para empréstimos a cada taxa de juros. Então, lembrando que o poupador, aquele que coloca recursos do sistema financeiro e deixa disponível para que outros tomadores pegam e façam investimentos, os poupadores estão na curva de oferta. Portanto, neste caso aqui de um incentivo, a curva de oferta de fundos de empréstimos se deslocaria. Daqui a pouco a gente olha os efeitos aqui no gráfico. O de demanda por fundos de empréstimo, portanto, se manteria inalterada porque a mudança tributária não afeta os tomadores de empréstimos. Portanto, ela não afetaria diretamente o montante que os tomadores de empréstimos desejariam emprestar a qualquer taxa de juros. Então, se o governo resolve tirar os tributos em cima do rendimento das aplicações das poupanças, consequentemente, isso incentivaria mais poupadores a pouparem o que deslocaria a curva de oferta. Em segundo lugar, em qual direção a curva de oferta se deslocaria? Então, essa é a segunda pergunta. Como a poupança seria menos tributada em relação às condições da legislação atual, as famílias aumentariam sua poupança a qualquer taxa de juros, consumindo, portanto, uma fração menor de suas rendas. As famílias usariam essa poupança adicional para aumentar seus depósitos nos bancos ou para comprar mais títulos. Portanto, a oferta de fundos para empréstimos aumentaria e a curva de oferta se deslocaria para a direita, de oferta 1 para oferta 2, como mostra a figura 2, que veremos daqui a pouco. Por fim, podemos comparar o equilíbrio antigo e o novo. Na figura, a maior oferta de fundos para empréstimos reduz a taxa de juros de 5% para 4%. A menor taxa de juros, portanto, aumentaria a quantidade demandada de fundos de 1 trilhão e 200 bilhão para 1 trilhão e 600 bilhão. Se eu estiver analisando corretamente aqui essa questão. Então, 1.200 bilhão é que vale, se a gente fosse traduzir para a nossa forma numérica no Brasil, estamos falando, portanto, de 1 trilhão para 1,1 trilhão e 600 bilhões. Ou seja, o deslocamento na curva da oferta move o equilíbrio de mercado ao longo da curva de demanda. Com o menor custo dos empréstimos, portanto, as famílias e empresas ficam motivadas a tomar mais empréstimos para financiar mais investimentos. Então, veja, ao passo que eu tiro os tributos, mais pessoas poupam. Portanto, o poupador desloca a curva de oferta. Eu tenho mais dinheiro no sistema financeiro para emprestar, seguindo os princípios básicos da lei da oferta e da lei da demanda. Isso significa que a taxa de juros terá que cair para que esse montante a mais de oferta agora seja tomado por novos tomadores de empréstimos que desejam fazer investimentos. Por isso que está aí, com o menor custo dos empréstimos, as famílias e empresas ficam motivadas a tomar mais empréstimos para financiar maiores investimentos. Portanto, se uma mudança tributária incentivasse uma maior poupança, o resultado seria uma menor taxa de juros e, consequentemente, um maior volume de investimentos. Embora essa análise dos efeitos de uma maior poupança seja aceita de maneira generalizada entre os economistas, há menos consenso quanto aos tipos de mudanças tributárias que deveriam ser feitos. Então, mais uma temática econômica em que é muito difícil obter consenso porque cada economista faz uma interpretação do problema e das suas soluções de maneira diferente como é uma ciência, portanto, social aplicada. Isso aqui não é a economia e a gestão da economia cotidiana e real e das políticas monetárias e políticas econômicas, consequentemente, resultam de análises subjetivas, interpretações subjetivas e de resultados muito subjetivos. Muitos economistas apoiam uma mudança tributária com o propósito de aumentar a poupança a fim de estimular o investimento e o crescimento. Então, economistas vão defender que reduzir os tributos incentiva a poupança. Essa poupança, como a gente viu, poupança igual a investimento, incentivaria o investimento e mais investimento incentivaria o crescimento e mais crescimento seria, portanto, arrastar para cima o padrão de vida da população deste país. Mas outros são céticos e duvidam de que essas mudanças tributárias possam ter grande efeito sobre a poupança nacional. Esses céticos também questionam a equidade das mudanças propostas. Eles argumentam que, em muitos casos, os benefícios das mudanças iriam principalmente para os ricos, que são os que menos precisam de um alívio tributário. Então, claro que é um assunto que produz controvérsia na economia por conta justamente desses efeitos adversos que pode gerar em classes sociais diferentes. Vamos aqui agora, portanto, fazer a análise dessa figura número 2. Então, a figura número 2 mostra lá os incentivos à poupança aumentam a oferta de fundos para empréstimos. Então, mais uma vez, em linhas gerais, o que isso significa? Significa que nós, ao governo reduzir os tributos, essa redução de tributos aumenta a oferta de fundos, mais pessoas vão estar dispostas a poupar. Portanto, veja, uma mudança da legislação tributária para incentivar os norte-americanos a poupar mais, deslocaria a curva de oferta de fundos para empréstimos para a direita. Portanto, de oferta 1 para oferta 2. Então, dado que a política vai criar um efeito apenas sobre a curva de oferta, porque os tomadores não serão, a princípio, influenciados, isso significa que mais pessoas vão poupar e, portanto, desloca a curva de oferta para a direita e para baixo. Isso significa, portanto, uma maior oferta de fundos. Então, existirá mais recursos disponíveis para captação dos tomadores. Mas esses recursos a mais só serão captados no mercado, portanto, se essa taxa de juros cair. Portanto, a taxa de juros aqui teria que cair para 4%. Então, como resultado, a taxa de juros de equilíbrio cairia e a taxa de juros menor estimularia o investimento. Aqui, a taxa de juros de equilíbrio cai, portanto, de 5% para 4% e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupados vai aumentar de R$ 1.200 bilhão para R$ 1.600 bilhão. Então, primeiro movimento, menos tributo para poupadores, desloca a curva de oferta. Então, os incentivos tributários à poupança aumentam a quantidade ofertada de fundos empréstimos. Então, mais pessoas vão poupar. Agora, existe mais recurso disponível no sistema financeiro. Então, isso vai fazer com que, portanto, a taxa de juros de equilíbrio diminua de 5% para 4% neste exemplo. E o terceiro efeito é que isso vai, portanto, gerar uma nova quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos. Então, veja que essa política, pelo menos do ponto de vista teórico aqui, revela o seguinte, diminui o tributo sobre os poupadores, os poupadores poupam mais. Ao poupar mais, tem mais dinheiro no sistema financeiro e, consequentemente, menor a taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, significa que mais pessoas vão tomar recursos para fazer mais investimentos. E se você faz, portanto, mais investimentos, você sugere que a economia vai crescer e você sugere, portanto, que o padrão de vida da população, ele também aumentará. Então, essa é a primeira política.